Abra o caminho Eu não tô sozinho, eu vou que vou Voltando pro Ninho, eu vou que vou Eu vou que vou, eu vou que vou Abre o sol, brilhou, valeu Vem comigo, sempre bateu Curto o novo tempo que chegou Olhando pro céu, alumeou Vem aproveitar, não é pra sempre É difícil conseguir Curto o novo tempo que chegou Olhando pro céu, alumeou Vem aproveitar, não é pra sempre É difícil conseguir Vou pelo ar, pelo mar Luz que me guia e vem de mim Mal que estão a trama As dez horas longe daqui Vou pelo ar, pelo mar Luz que me guia e vem de mim Mal que estão a trama As dez horas longe daqui Curto o novo tempo que chegou Olhando pro céu, alumeou Vem aproveitar, não é pra sempre É difícil conseguir Curto o novo tempo que chegou Olhando pro céu, alumeou Vem aproveitar, não é pra sempre É difícil conseguir Abra o caminho, eu vou que vou Eu não tô sozinho, eu vou que vou Voltando pro Ninho, eu vou que vou Eu vou que vou, eu vou que vou Abra o caminho, eu vou que vou Eu não tô sozinho, eu vou que vou Voltando pro Ninho, eu vou que vou Eu vou, eu vou, eu 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 vou, eu vou Curta o novo tempo que chegou Olhando pro céu, alumeou Vem aproveitar, não é pra sempre É difícil conseguir Curta o novo tempo que chegou Olhando pro céu, alumeou Vem aproveitar, não é pra sempre É difícil conseguir Curta o novo tempo que chegou